Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Pokémon Insurgents na Zlock Channel E estamos aqui para o episódio número 58 Que pode acabar sendo o final da série, mas vamos começar a fazer uma rápida recapitulação de time Na frente nós temos Inferno, nosso McMortar, segurando Charcoal, Modest Nature, Flame Body de habilidade Com Fire Blast, Focus Blast, Sunny Day e Flame Thrower Em seguida temos Kanji, nosso Scrafty, segurando Black Glasses, Timed Nature, Shed Skin de habilidade Com Headbutt, High Jump Kick, Brick Break e Crunch Em seguida temos Jaws, nosso Garchomp, segurando Dragon Fang, Lonely Nature, Sand Veil de habilidade Com Dragon Claw, Dragon Rush, Dig e Sandstorm E por último nós temos Petidot, nosso Snorlax, segurando Leftovers, Brave Nature, Thick Fact de habilidade Com Crunch, Body Slam, Belly Drum e Heavy Slam E vamos invertar aqui o último ginásio da região E tentar não morrer no processo Bem Ok Ok, eu já até sei o que eu tenho que fazer Não? Ok, então pera Mudança de planos Ah não, tá certo ainda Eu já derrotei eles, não derrotei? Eles lutam de... Não, nem fudendo Ai meu Deus Ah ok, tem mais Ah, caralho Caralho, eu tenho que fazer ele chegar aonde? Aqui? Ah, ele só pode chegar então Por esse lado, batendo aqui e aqui Então você Tem que tá assim Você tem que receber aqui e desse daqui Que tem que estar assim Pra receber Desse daqui Tem que tá assim Que vai receber desse aqui Que tem que tá Assim Que vai receber desse aqui Não, ele não pode? Uh, 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 uh Como assim? Uh, 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 uh A não ser que eu faça chegar nesse É Tem que fazer ele chegar nesse Que vai bater daqui Que vai receber daqui Que vai receber daqui Que vai receber daqui Calma, ele tem que bater aqui Então Ok Não Agora sim Você tem que Ok Aqui eu acho que eu já consegui uma Ok Consegui Olha isso Eu sou um gênio Ah, eu não sei se eu quero enfrentar eles Com medo de perder Magmorta Ah Se eu perder o Magmorta Você sabe que acabou, né? Esse aqui é o último Não É Fuck Ah Do Yolo Ah, mano Calma Eu tenho quantos Air Candy? Tenho 10 Caralho Eu tenho 10 Air Candy Ah Vamos burstar então Inferno Ok 85 Ah Vamos deixar aqui Geral No 82 82 Falta quantos Air Candy? 5 Vou deixar eles no 83 O resto eu vou colocar no Inferno 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 vai pra 87 Ok Ah Mano Eu tô com muito medo Uh Eu tô com muito medo Olha isso O time acabou de Grindar Mano Vai, vamos lá Eu confio Eu confio Vamos salvar Eu confio Vem, galera Bem Caramba, BD Você parece mais velho Escute O que você sabe sobre o primeiro Algor? Não muito, hã? Eu acho que ninguém realmente sabe Com tudo que Jarn fez para censurar meu nome Isso mesmo Meu nome Eu sou Era O primeiro Algor Eu não estou morto Entretanto Fui Preso aqui Eu acho que É hora da história, não é? Isso foi alguns anos atrás Quando a região de Thorin Estava uma bagunça completa Fora isso A vida era Incrível para mim Eu estava feliz Eu tinha uma família Eu era um líder de ginásio Eu fui até mesmo escolhido por Rupa O Pokémon lendário Por causa disso Eu fiquei arrogante E pensei que de alguma maneira Eu pudesse Resolver os problemas de Thorin Foi então Quando eu vi O mais respeitoso dos treinadores de todo Eu Fiz merda No final Ela era parte de um grupo de lendários Incríveis treinadores Eles tinham os mesmos problemas Que eu tinha E eu falei com eles Em fazer um grande E E fiz um grande erro Cíntia Eu finalmente encontrei vocês Vocês Foram escolhidos Por ar seus Para protegerem Você sabe O mais forte dos treinadores Através da história O Steven está ali também Os Timeless Eu sou um grande fã Steven Cíntia Eu Sério sim Esse aqui você confiou com o cristal Se ar seus descobrir Ele tem Ele tem um coração forte Mais forte do que parece Steven Tenho certeza que ele é um aliado Valoroso É melhor estar certa sobre isso Adam Adam Você sabe por que está aqui Não é? Eu Sim Todos os cultos Todo o caos na região Eu não posso parar sozinho Eu preciso de sua ajuda E agora E agora Como posso dizer Você como aprendeu sobre nosso grupo Eu estava na rota 2 Eu vi Cíntia em ação Você o que? Cíntia Ela estava escondida Mas eu vi o Seu Megalucário Protegê-la Protegê-la Um Baby Riolo What? Era ela? Mas espera Isso foi What? Calma Aquele Megalucário Lá do começo do jogo Era o da Cíntia? Pokémons não podem evoluir sozinhos Eu sabia que havia algo estranho Acontecendo E eu encontrei ela se escondendo perto da caverna Ela não pôde dizer nada Mas quando ela notou eu e Rupa Ela mencionou isso A coisa toda Cíntia Nós falamos sobre isso Você tem que tomar mais cuidado Rupa escolheu ele Steven Ele é digno Eu sei disso Vamos votar Infelizmente O lado que O lado que você iria emprestar Está quase unânime Mas Adam Você precisa escutar com cuidado Mesmo que você não saiba O que o cristal serve Tudo que sabemos é que Arceu quer que ele seja protegido E se Arceu os quer o protegido Então é claramente muito importante Pessoas tentaram roubá-lo antes E você não pode deixar isso acontecer Você quer dizer aqueles estranhos Com cultistas de giratina? Eles não são uma ameaça Não com o cristal ao meu lado Eles não são cultistas Eles são algo mais Eu não tenho certeza Com sorte Eles não podem roubar ele de você Eles precisam derrotá-lo primeiro Meu grupo decidiu Te emprestar o cristal Contra o meu conselho Para ajudar que Para ajudar que você Com esses grandes problemas de culto Que Torrent tem Mas você deve retorná-lo Você não pode deixá-lo cair Nas mãos dos grupos de giratina Você não pode perder para eles Você entendeu? Você não pode perder Eu entendo Não irei deixar vocês para baixo Pessoal Eu não irei perder E perdeu Eu perdi Eu morro demais Do que eu poderia mastigar Entretanto Eu estava inderrotável De uma maneira Eu meio que foi Com o antigo cristal de Arceus Eu não poderia morrer Ou ser derrotado Mas eu aprendi Uma missão muito importante Naquele dia Nunca vá contra alguém Mais esperto que você Porque mesmo em vulnerabilidade Tem um buraco Foi inteligente Eu admito Exatamente um ano atrás Persephone e Jarn Tiveram uma brilhante ideia De usar minha família Contra mim Para proteger meu filho Eu tive que parar Parar de lutar Mas até mesmo Quando Eu não estava lutando Eu estava invulnerável Foi a primeira vez Que Persephone Encontrou Darkrai Ela convenceu ele A me selar Nos sonhos de meu filho What? Ele não sou What? Então O Gengardelus Ou Dream Eater Com sorte Eu fui capaz De contatar Meu parceiro Rupa Que ainda estava No mundo normal E enviou Mil para resgatar Ele está morto Eu acordei Para guiá-lo Eu estive observando Sua jornada Muito bem Você fez muito melhor Do que eu Eu não sou pai Caralho Você já derrotou Audrey Zenith Você é um herói Da história Não eu Mas se você Reunir o cristal E retorná-lo Aos guardiões E parar O grupo de Gratina Estão manipulando A gente Desde o começo Não tenho certeza Por que exatamente Mas eles querem O cristal E todo aquele negócio Da profecia Aquela profecia falsa Que você encontrou Na base do culto infernal Quais são as Verdades mentais De Zenith Tudo volta para eles Eu somente desejo Saber mais Sobre eles BD A única maneira De sair do mundo Dos sonhos É com um pokémon lendário Rupa Poderia me tirar Mas eu fui enviado Para aqui sem ele Darkrai provavelmente Esqueceu sobre mim Mas você tem mil Não E com a oitava insignia Você será capaz De transformar E copiar a habilidade Rupa Hyper Space Hole Você pode ser daqui Mas para pegar a insignia Você precisa ganhar justo De maneira justa Eu sei que É muito para Receber Bastante E me desculpe por isso Não é tão fácil Dizer a você tudo isso Eu gostaria de ter Sido mais Tranquilo Gentil Mas você deu o mundo A salvar Nós não temos tempo Essa é uma batalha Que precisa acontecer É hora de começar Eu Espero que esteja pronto Pai contra filho Essa é a batalha do século Bem Basicamente Nosso pai é um babaca Que falou que Eu sou um fodão Eu consigo Eu não sei o que E ele falhou E agora Fudeu Ah Por que você Começa a cumprir Não Fique Eu não gostei Eu tenho que ir para o Kanji Eu tenho que ir para o Kanji Eu tenho que ir para o Kanji Dezoito Meu amigo Tá Você vai ter que sobreviver Você vai morrer Ai que legal Calma Eu vou usar um full restore nele Para ver quanto de vida O Titar vai tirar de mim Nossa Eu só tenho cinco full restore Eu só tenho cinco full restore Meu Deus Eu tinha que ter comprado Mixer Fui Que Ah não Ele não vai me matar Ele vai me matar Não Você morreu Otário Eu sei Crunch Eu sei Crunch Ah não 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 Eu sei Crunch É para ter usado High Jump Kick Bem Ele está com menos ataque agora E menos defesa Talvez eu não precise ir para o High Jump Kick Talvez eu consiga fazer rodar com o Brick Break Ice Punch Ok Tá Ok O Tyrantar dele morreu Drapion Eu sabia que ele ia ter essa merda Ele é Dark Ainda sim Por que não foi super efetivo? Cara Será que Ok Critical Hit Ah eu vou me curar Tá Eu tenho que jogar com muita calma Eu tenho que jogar com muita calma Calma Ok Ele já usou quatro Ice Fang Três eu acho Na verdade Ice Fang Ele só vai gastar o meu Meu PP Sua vaca Tá Eu não posso pegar Poison Touch Eu vou tentar um High Jump Kick Depois que eu me curar Se eu acertar ele morre Se eu errar eu Não morro eu acho Ok Ok Fuck Ok ele tá morto Certo 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 Se bem que eu tava usando o Brick Break Eu ia pegar Ai o High Break Calma 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 Eu quero ver qual que é a velocidade base de um High Dragon E comparar com o meu Guard Chomp Porque eu acho que só o Dragon Call All vai matar ele Ele com certeza vai matar o Kanji em um golpe Se bem que o Kanji Caralho que porra é esse cara Se bem que o Kanji tem Special Defesa pra caralho né Hum Calma Vamos ver Vamos ver High Dragon Ele tem 98 de Base Speed Enquanto o meu Guard Chomp Tem 102 Eu tenho 4 a mais de Speed do que ele Ah Calma Deixa eu ver Deixa eu ver Eu tô 83 É pra mim tá mais rápido do que ele né Sim Com certeza é pra mim ser mais rápido do que ele Mas um Dragon Claw vai matar Steps por efetivo Tudo bem Vai pra 120 Por ser super efetivo Vai dar Causa Double Damage E eu tenho 251 de Ataque Mas se ele por algum Quanto que é a defesa física dele? Cadê o High Dragon? Caralho High Dragon 90 É uma defesa alta Uma defesa muito alta Ah Ele só tem 156 de Special Se ele tomar um Dragon Pulse ele morre Se ele tomar um Dark Pulse ele morre Quanto que É dos 200 só Special dele Ah Ele também é 200 Ele tem vida pra porra Não tem nada pra fazer contra um High Dragon Eu acho que eu vou arriscar o Jaws Eu acho que o Jaws é minha Ah ele vai Hum Eu fiz merda Eu esqueci disso Tá eu vou Eu tenho que ir pro É um Mega High Dragon Ele vai ser mais rápido que eu Eu perdi Olha isso Não Ah por favor Morre 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 Não Perdi E eu bati no meu microfone Acabou Não Caralho O que? Quantas vezes eu vou atacar Filha da puta Eu tô tão cansado desse jogo Velho Eu tô tão cansado desse jogo Eu tô tão cansado desse jogo Roost Roost Você tem Roost E óbvio que ele não vai ficar paralisado É óbvio É óbvio Por que ele ficaria? Por que? Velho Olha isso Mano Mano Nove vezes Be sharp Ah Steel Dark Ele pode ter golpe de luta É o McMorder Ah mano Eu perdi o Jaws Velho E ele Eu tenho que ser mais rápido Eu não sou mais rápido Mas ele não me mata com isso Ou ele me mata É ele vai O Poison vai me matar Você tá brincando comigo Que eu vou perder o inferno Ah eu posso tirar ele Ah Eu tenho que ir pro Peridot Que o Peridot é o único Que não tá Poison Ele tem Crunch Eu vou ter que usar um Full Restore nele Sky's Dark Ah Vai aumentar o poder de golpe de ar Aqui E é Fudeu Não 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 Full Restore Cadê essa merda Sucker Punch Se bem que aumenta Golpe Dark Né Ele vai tirar meu Caralho Ah nem vem que você não Ah Ele resiste Porque ele é Dark Morreu Não Atou Não Eu vou ter que usar um Max Potion Só cuidado pra usar um Pokémon Certo Porque esse jogo é sacana Ok Que bom que ele errou Certo Ah Falta o que Greninja Ele reviveu essa merda Eu tinha esquecido Mas O que que ele tinha Ele não tinha muita coisa Sim Ele morreu pra poucos Body Slam 2 Ah Eu ganhei Foda-se Irmão Você tá morto Caralho Viado Eu os parabéns Você me superou Ah Você levou meu Jaws Incrível Você me superou BD Eu os parabéns Você mereceu Isso mais que qualquer outra pessoa Tartar's Bad Por favor Tome isso também Dark Matter E aí Dark Matter É um gol poderoso Mas Se for usado Ele vai precisar Recarregar Pro próximo turno E você precisa disso Rupa DNA Mas meu mil Está morto Ah Não preciso dele na PT Na verdade Escute Atrás do ginásio Há uma pequena caverna Com uma insígnia no muro E as insígnias Marcam portais fechados Rupa pode levá-la Através desses portais Lugar a lugar Você pode usá-la Para voltar para o mundo real Escute BD Por mais que eu gostaria De falar com você Bem Você precisa ir Nós temos muito a discutir Mas bem Mas eu só vale isso Para outra hora O tempo passa diferente Do reino dos sonhos Quem sabe O que você poderia ter perdido Você precisa pegar O resto dos fragmentos Do cristal Você não pode deixar Aqueles malditos Giratina Ter o que eles querem Apreste Boa sorte Eu não preciso de sorte Eu preciso do meu Jaws Eu não tenho Eu não tenho antidote Eu tenho antidote Eu não acho que eu tenho antidote Não Eu não tenho antidote Bem E aí Passar com muita calma Que ele vai querer voltar Vai Óbvio Eu só não preciso passar Em um lugar que tenha treinadores Vai ter o velho Ali embaixo Ok E aqui não tem ninguém Caralho Caralho Vem galera Pior que eu não posso Parar o vídeo Para aqui Porque aqui eu não tenho Um grande Para montar um time Para o próximo Eu vou ter que continuar Mesmo que eu saindo daqui Eu tenha uma luta Nossa Por favor Não tenha Por favor Não tenha Olha isso Ah Olha isso Mano Olha isso Mano Cara Eu Depois eu vejo O que eu faço Com isso aqui Bem Vamos lá Não 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 Fica longe daqui Não quero nunca mais Ah Ah Esses Negocinho Do Rupa Ok Zenith Hyper Space Hole Onde que eu vou sair? Não Tenho Ideia Rota 5 Calma Aqui Bem Agora eu tenho As insígnias Não tem Uh Ok Chave que aqui Era para meter o pé Ah não Tem que Ok E aí O que eu faço? Eu não tenho Waterfall Tenho? Caralho Eu não tenho Waterfall Ah Você está Brincando Ah Ring Ring Ei BD Você está aí Eu estou no caminho Para Gaia Town Como nós falamos Eu encontrei algo O Algor Está aqui em A Fright City Ele está batalhando Que parece ser Cultista de Giratina Não há nenhum culto Para Giratina Desde que eu saiba Você precisa vir rápido Eu não sei o que está acontecendo A Fright City Você está morto Bem Vamos ver onde que isso é Para eu não ir lá É essa aqui Não é? A Fright City É Bem Eu tenho que voltar Para a Match Town Agora Para que eu possa Grindar Bem Oh well Oh well Que coisa não Voltando A Fright City Yay Ah Que merda Bem E agora nós temos Todas as oito Insígnias Não é mesmo? Olha aí Caraca Insígnia feia Última Meu Deus Bem Temos todas Mas se bem que tem espaço Para mais uma ali Será que é alguma coisa Relacionada A Liga? Se pá Bem Anyway E eu vou estar Parando o vídeo por aqui Galera Se você gostou do vídeo Deixa aquele gostei Aquele favorito Para ajudar na divulgação Comente aí embaixo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Para poder estar aí Melhorando para os próximos E se inscreva no canal Para trazer aquela força Para mim E estar recebendo As atualizações Da time no YouTube Lembrando que na descrição Do vídeo Temos o Twitter E o Discord Do canal Então dá aquela colada lá E temos também A petição Aqui nos comentários Não, desculpa Na descrição Para fazer a Atlus Legendar em PTBR Persona 5 Então dá aquela colada lá Mas é isso aí Então galera Valeu Falou Fui 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 Fui